Meu nome é Nádia, mais conhecida como Nádia Games na internet. Eu sou uma pessoa que gosta muito de games desde quando nasceu, já nasci jogando. E quando eu comecei no YouTube tinha poucas pessoas que já estavam lançando os vídeos. Solange Gamer, tinha CJBR, o Engileu, o Zangado começou um pouquinho depois, aí me inspirei nele também. Mas quando eu iniciei, realmente foi a minha força de vontade que me ajudou. Então, atualmente eu estou jogando bastante Overwatch, eu acho que é um jogo que a Blizzard lançou. Está interagindo muito com as pessoas, os personagens entre si, eles são bem carismáticos, bem legais. E eu vejo muita menina jogando. Não sei dizer porquê, mas é um jogo que eu vejo muita menina, diferente de Call of Duty. Ele é um jogo que representa bem, eu já escutei algumas meninas falando muito bem. Como é ser mulher na cultura gamer? Olha, desde que eu comecei ainda mudou pouca coisa. Ainda sinto muito preconceito, muitos comentários maldosos. E não é comentário vindo de menina não. As meninas são as mais legais, são os caras mesmo comentando e ofendendo a gente. Eu agora estou tentando levar mais na boa, mas isso já me incomodou bastante. Já mandaram lavar a louça já. Já mandou sair do YouTube, vai lavar a louça. Várias situações. Olha, para o incrível que pareça, os homens são os que mais falam do visual. Fala que a gente está gorda, manda a gente fazer a unha. Desnecessário, né? Nossa, demais. E assédio, assim, de descobrir onde você mora, achar seu e-mail pessoal, tentar te enviar fotos? Sim, eu já tive esse tipo de assédio no meu e-mail, nadgames.com.br. Já mandaram bastante fotos, assim, indecentes para mim, perguntando o que eu acho. Eu sei que muita gente tem medo, sabe, de se expor. Tenho amigas que jogam o MMO com nome masculino, porque eu quero jogar de boa, não quero ganhar gol, gente. Eu quero jogar de boa. Eu já fiz isso. Eu, nadgames, já fui o João do MMO lá. Eu não queria ninguém me chame, sabe? E eu acho que ainda rola um pouco de medo disso. Poxa, mas aí vamos falar de mim? Mulher tem esse sentimento, sabe? A gente pega o comentário e... Ah, começa a chorar. Então, eu acho que ainda falta ter um pouco mais de coragem. É isso que eu tento passar. É isso que eu tento passar no YouTube. E essas meninas que não têm coragem, que ficam com vergonha de se expor, têm medo de críticas. O que você diria para elas, assim, para elas tomarem coragem e fazer vídeo no YouTube também? Olha, eu também tive muito medo. Até hoje eu tenho medo um pouco, né? Isso fica com a gente, né, por ser mulher. Mas, olha, ficam tranquilas, tá? É só um comentário. Não leva para o pessoal. O pessoal não te conhece realmente, não sabe como você é. Então, fica tranquila. Faz o que você gosta. Você gosta de jogar? Você gosta de fazer vídeo? Vai lá e faz. Não tem problema nenhum.